Vai correr a S21K? Então acompanha a partir de agora os percursos em detalhes. Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora da meia maratona que tem uma pegada diferente. A Rio S21K. Por quê? Porque ela tem medalhas diferentes de acordo com as faixas de tempo. Mas não tem só a meia maratona não. Também tem a prova de 5km. E eu vou te mostrar os percursos em detalhes a partir de agora. Principalmente pra você que vai estrear na prova ou você que não conhece o Rio de Janeiro e vem correr as provas por aqui. E a partir desse vídeo você vai conseguir montar a sua estratégia pra mandar super bem na prova. Então faz o seguinte, você ajeita no sofá aí que a partir de agora todos os detalhes dos percursos. Mas antes, dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Você só encontra aqui. E se você já é inscrito, confere aí. Se continua inscrito no canal, seu YouTube não tirou a sua inscrição. E um detalhe muito importante. As duas provas têm largadas em pontos diferentes e as chegadas são no mesmo lugar. Você já vai entender a partir de agora. Então faz o seguinte, coloca na tela aí a prova dos 5km. Mapa da prova de 5km. Larga no aterro do Flamengo, próximo à Praça Kauatemok, sentido centro, na pista do lado da Praia do Flamengo. Vai seguir reto pelo aterro do Flamengo até a altura do MAM, o Museu de Arte Moderna, logo após o Monumento às Pracinhas. Vai fazer um único retorno e vai voltar por todo o percurso do lado oposto do aterro do Flamengo até o ponto da largada. Voltando e chegando então na Praça Kauatemok. Viu só? Pra quem já tá acostumado a correr aqui no Rio, inclusive no aterro do Flamengo, o percurso de 5km é aquela coisa tranquila. Todo mundo já tá cansado de conhecer e é um percurso totalmente plano. Só tem um retorno, ele vai e volta e chega. Agora vamos mostrar a prova principal. Os detalhes do percurso da meia-maratona. Coloca na tela aí. Como a gente vê, a largada é em ponto diferente. Na Praia do Leblon, próximo ao posto 12. Vamos percorrer toda a Praia do Leblon, Praia de Ipanema. Vamos passar no meu quintal Copacabana, por toda a Praia de Copacabana. E vamos virar direto na Avenida Princesa Isabel, sentido Botafogo. Não passa mais pela Praia do Leme, hein? Que era um local bem estreito, era bem ruim de passar ali. Não passa mais. Ao chegar na enseada de Botafogo, quando a gente avistar o Pão de Açúcar, vamos fazer um primeiro retorno. Vamos voltar um pouquinho no sentido Zona Sul e vamos trocar de pista. Esse vai e volta é muito rápido e curto. A partir do KM 10,5 em diante, vamos percorrer todo o Aterro do Flamengo, já no sentido Centro, até o final. O percurso é todo o plano no Aterro do Flamengo, até o KM 16, depois do Monumento aos Pracinhas. Ali próximo ao aeroporto Santos Dumont, tem uma subidinha. Pra muita gente nem é subida, mas eu tenho que te mostrar. É uma subidinha curta, rápida, rapidamente sobe e logo em seguida desce. Vamos seguir margeando pelo aeroporto Santos Dumont, até o Clube da Aeronáutica. Vamos fazer um segundo retorno, trocar de pista pro lado oposto e aí vamos correr no sentido contrário. Um pouco antes do KM 18, vamos passar pela subidinha novamente, mas também rapidamente. Passou pela subidinha, subiu, desceu. Aí, meus amigos, é seguir por todo o Aterro novamente no sentido oposto e vamos até a Praça Kauatemok, que é o mesmo ponto da largada e a chegada da prova de 10K. Viu só? O percurso da meia-maratona também é pra lá de conhecido, bem plano, com apenas dois pontos de uma subidinha leve, rápida, sobe rápido, desce rápido, já na parte final da prova. Um detalhe muito importante que eu sempre falo quando a gente fala das provas que passam pelo Aterro do Flamengo é faça a tangência nas curvas do Aterro do Flamengo, porque são curvas longas e largas. Então, se você abrir demais na curva, você vai correr metros a mais que podem, de repente, custar uma medalha diferente pra você. Então, muita atenção a esse detalhe. Faça o melhor traçado, fazendo a tangência, principalmente das curvas, no Aterro do Flamengo. E um ponto importantíssimo também, que eu não posso deixar de falar, é o melhor ponto de foto da prova. Próximo ao KM 12,5 vai estar à sua direita inteirinho o pão de açúcar. Então, você saca o seu telefone, tira aquela foto ou fica ligado que vai ter sempre algum fotógrafo por ali pra tirar a sua foto da prova. Próximo ao KM 12,5. Silvio, você falou que as largadas são em pontos diferentes. Eu não moro no Rio. Como é que eu chego pras largadas? Ponto de referência pra largada da meia-maratona. Anota aqui, ó. Próximo ao Posto 12 da Praia do Leblon. O que é Posto 12? É o posto de bombeiro, o posto de salvamento. Só colocar aí, ó, no seu aplicativo, Posto 12 Praia do Leblon, que ele vai te levar o mais próximo possível ali pra sua largada. Ah, Silvio, vou correr a prova de 5K. Prova de 5K, tá aparecendo aqui, ó, ponto de referência já tradicionalíssimo, Praça Kauatemok. Ou, se preferir, pode colocar também que é ali bem pertinho, Bar Belmonte do Flamengo. Bem perto mesmo. E as chegadas serão nesse mesmo lugar de onde foi a largada dos 5km. Então, a largada e a chegada dos 5K é no mesmo lugar. A largada da meia-maratona sai do Leblon e chega no aterro do Flamengo no mesmo ponto dos 5K também. Inclusive, ó, no primeiro comentário aqui do vídeo, eu vou deixar os serviços das provas. Postos de hidratação, o que vai ter na prova, você poder anotar e montar a sua estratégia pra fazer a melhor Rio S21K da sua vida. E você? Vai estrear nessa prova? Vai correr pela primeira vez no Rio? De onde você vem correr a prova? Coloca nos comentários aí, pra gente poder saber direitinho e dar aquela força pra você. Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha nos grupos de WhatsApp, grupo de corrida. Muita gente vem correr as provas e nem conhece os percursos, depois fala Pô, podia ter ido melhor? Assista esse vídeo, compartilhe com os amigos, estude, porque vai cair na prova. E depois me conta se deu tudo certo. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal. Como eu disse, esse tipo de conteúdo você só encontra aqui. Então, ó, se inscreve, dá aquela moral pra gente. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo, acompanha nas minhas sociais, tudo é quilometragem com K. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Strava, tudo é quilometragem com K. E não vai embora não, ó. Tem vídeos aqui pra você poder assistir, dicas de prova, dicas de treinamento, material pra corrida. Tudo sobre corrida você vai encontrar aqui no nosso canal. Faça uma maratona, quilometragem. São mais de 750 vídeos aqui pra você. E até o próximo vídeo. Boa prova! Valeu!